Música 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 Bora pro matamado Tchau 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 Vai virada, vai virada. Os caras estão intocados. Vai lançar, cara. Vai lançar, cara. Volta aqui nos caras. Isso é bala. Não troca bala. O inimigo está ganhando. Boa! O nosso lado está ganhando. Fiz o time comigo ali por cima, velho. Esse cara quer ir. Acho que está mais difícil, velho. Aí complica pra caralho. O nosso lado está ganhando. Nossa! Ai, ai. Os caras estão em clã. Estão jogando igual um nuca aí da vida. Se há um medo de perder a partida. Para pra cá. Vamos lá. Ai. Olha isso. Não é camper, velho. Fala pra mim. Isso não é camper. O nosso lado está ganhando. Boa! Quase levei. O inimigo está ganhando. A Miracog dessa arma aqui é muito ruim, velho. É ruim demais. Se não fosse tão ruim assim, cara. Ia ser muito ruim. Puxar a mira nela, velho. Se liga. A mira atrapalha muito, velho. Alguém se inscreveu no canal e eu esqueci de desabilitar o alerta de inscritos. Eu acabei barrando a imagem. Eu devia ter deixado o cara aparecer. Vai ser mais engraçado. 3 2 4 4 4 1 4 6 8 9 10 8 10 10 Aqui não, vocês não clicam nada Vocês não clicam nada Boa, não vi Para puxar, os caras não jogam bem não Nossa, do lado Devia ter tacado a granada ali também Fui burro Aquele desespero de matar os caras Pode vir que tem mais É o kit médico aí, mano Boa Dezesseis, oito, tá bom Nossa, velho Nossa, nas costas, velho Tinha uma mina ali que eu estava com medo de cair nela Como esse cara não me viu, velho Boa Destrui aquela mina dali, velho Vou me lascar ali ainda Ai, ai, fugiu Nossa, sorte Vai, 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 vai Boa 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 22-11, tá bom, tá bom Os caras do Trooders começaram a jogar bem também Polícia Polícia, cara Meu time é muito ruim Na boa Nossa, quando eu fui pulando É isso aí galera Deixa aquele like aí, compartilha Se inscreva no canal aí se você gostou do conteúdo Falou, valeu